A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vestimenta, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta cidade... Está guardada nesses arquivos. Com a lua aprovada pela Comissão de Execução Orçamentária, o assunto ganhou o plenário. Outros assuntos discutidos foram a greve no DETRAN e mais orçamento para a educação. O deputado Emanuel Pinheiro anunciou que no próximo dia 11 vai ter início o trabalho da Frente Parlamentar em defesa da retomada e conclusão das obras do VLT. Ele também voltou a se posicionar em favor dos servidores do DETRAN, que novamente estavam na galeria do plenário acompanhando a sessão. Todos, sem exceção, preocupados com o movimento paredista, preocupados com a situação dos servidores, preocupados com a sociedade prejudicada e lesada com esta greve que já perdura há pouco mais de 30 dias. Quero aqui saudar cada colega parlamentar pela sua articulação, pela sua preocupação e pelo seu comprometimento público. Não faltou ao SINETRAN, não faltou à sociedade, nenhum apoio de nenhum colega deputado para que esta greve seja colocada, para que seja colocada um ponto final neste movimento paredista. O parlamentar José Carlos do Pátio destacou algumas das principais demandas para o orçamento de 2016, entre elas a educação. Conseguimos algo inédito, que é aumentar 0,5% a mais no orçamento da educação. E aí eu quero parabenizar o deputado Wilson, a vossa excelência que foi o autor da emenda constitucional que está garantindo um aumento de 0,5% todo ano no orçamento da educação. Esse ano vai ser 48 milhões, 48 milhões, serão 33 milhões para a infraestrutura, terá 1,5 milhão para recursos para a diversidade, que é uma superintendência das diversidades. 4,5 milhões será para a qualificação e formação de professores e assim sucessivamente. Diversos projetos foram aprovados enquanto os deputados debatiam sobre a votação da lei orçamentária anual. Um acordo entre Emanuel Pinheiro e o líder do governo na casa garantiu a aprovação da LOA em segunda votação. Agora o projeto segue para a redação final. A comissão em vez, a exposição, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespertina, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta cidade, está guardada nesses arquivos. Legenda Adriana Zanotto